Alô Barbália, é 45 em Argemiro e Hernandes A mudança que tá dando certo, se tá dando certo não muda Barbália linda, seu povo já entendeu Com Argemiro a cidade renasceu Foram quatro anos e muito trabalho Argemiro mostrou que sabe governar Mesmo em tantas lutas e dificuldades Valorizou nosso povo e o nosso lugar Melhorou a saúde, esporte, educação, tá de se invejar Construiu a quejada e a festa de Santo Antônio fez o mundo admirar Barbália linda, seu povo já entendeu Com Argemiro a cidade renasceu Barbália linda, seu povo já escolheu E continua com Argemiro, Hernandes e Deus É isso aí Barbália, é 45, eu falei 45 É Argemiro e Hernandes, a mudança que tá dando certo Ele transformou casa de taipa em tijolo E o cartão reforma agora vai implantar Criou vale gás, deu muitas cirurgias Salvou nosso povo e deu terreno pra morar Eu voto Argemiro e a cidade inteira também vai votar Foram tantas obras, o que tá dando certo não precisa mudar Barbália linda, seu povo já entendeu Com Argemiro a cidade renasceu Barbália linda, seu povo já escolheu E continua com Argemiro, Hernandes e Deus É isso aí Barbália, continua com 45 Argemiro, Hernandes e Deus 45 Argemiro e Hernandes É 45